Lutaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí, estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar o bom estar Desistir nem tentar agora, quando vai Estamos indo de volta E aí, 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 estamos indo de volta Pra deixar o momento Desistir meu cara Agora tanto faz Estamos indo, de volta Estamos indo, de volta Estamos indo, de volta Pra casa Estou indo, de volta 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 And now you're wrong, got me ten feet off the ground O que é isso?